Fala, concorresteira! Se você não me conhece, meu nome é Samuel Luiz e este é o Legislação. Aula 5, Constitui Questões, hein? Então, vai assinando o canal, ativando as notificações, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e possa ajudar outras pessoas. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Constitui Questões, Direito Constitucional através de questões. Vamos passar por todo o Direito Constitucional através de questões comentadas. Aula de hoje, aula 5, Direitos e Garantias Fundamentais, Direitos Individuais e Coletivos. Vamos ver o Direito à Vida, vamos ver questões sobre esse assunto, Direito à Vida. Vamos lá! CESP 2017. Com relação aos Direitos e Garantias Fundamentais presentes na Constituição, julgue os itens a seguir. O Direito Individual, fundamental à Vida, possui duplo aspecto. Sob o prisma biológico, traduz o direito à integridade física e psíquica. Em sentido mais amplo, significa o direito de condições materiais e espirituais mínimas necessárias a uma existência codigna à natureza humana. Certo ou errado? Pause, faça e depois acompanhe a resolução. Vamos lá, 3, 2, 1. Vamos responder. Qual é a norma? Constituição Federal. Antes de adentrarmos na questão, vamos ver alguns pontos a respeito do Direito à Vida na Constituição Federal. Vamos lá! Constituição Federal, artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros a inviolabilidade, direito à vida, liberdade, a igualdade, direito à segurança, direito à propriedade. Nós já vimos isso aqui na outra aula, né? Então, esses direitos são extensíveis a toda e qualquer pessoa que estiver em trânsito no território nacional. Isso é o que entende o STF. Esses direitos é que derivam todos os outros direitos relacionados ao artigo 5º, né? Então, vamos ver o Direito à Vida. Ali em cima, em azul. Vamos lá! Direito à Vida, ele vai ter duas vertentes. É o direito de continuar vivo e o direito de ter uma vida digna, né? Direito de continuar vivo é um sentido mais estrito, né? Quer dizer, a integridade física e psíquica. Então, é um sentido mais estrito, é um aspecto biológico. E o direito de ter uma vida digna é mais abrangente, né? São condições materiais, morais, espirituais, mínimas, para que o indivíduo possa viver em sociedade, né? É um nível adequado de condições humanas, enfrentando os princípios da dignidade da pessoa humana, da cidadania e dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, né? É um desdobramento direto do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. Então, isso aqui está intimamente ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana. É o direito de ter uma vida digna, né? Então, Direito à Vida, ele não é absoluto. Nós não temos no ordenamento jurídico brasileiro direito absoluto. Ele é relativo. Está aí as falas do ministro Sácio de Mello. Os direitos e garantias individuais não têm caráter absoluto. Não há no sistema constitucional brasileiro direitos ou garantias que se revistam de caráter caráter absoluto. Então, a STF entende que não há direito absoluto, nem mesmo o direito à vida, né? O direito à vida é relativo. A Constituição, esse artigo 5º, vai dizer o quê? Não haverão penas de morte, salvo guerra declarada, de caráter perpétuo, de banimento, trabalhos forçados e penas cruéis. Então, não vão haver esses tipos de penas. Quando é que o direito à vida vai ser relativizado, né? Então, não haverão penas de morte, salvo em casos de guerra declarada. Então, o direito à vida vai poder ser relativizado no caso de guerra declarada. Como vai se dar isso, professor? Compete privativamente ao presidente da república declarar a guerra nos casos de agressão estrangeira ao território nacional, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele. Então, quem é que vai declarar a guerra? É o presidente da república. Ou ele vai ser autorizado pelo Congresso Nacional a fazer isso, ou ele faz e depois o Congresso Nacional referenda, né? O que ele fez? A declaração de guerra quando o Brasil estiver sobre ataque estrangeiro, né? Sobre agressão estrangeira. Então, o presidente da república pode sim declarar a guerra. E nesse caso, pode haver sim pena de morte. Como é que vai ser essa pena de morte? Quem vai nos dizer isso é o Código Penal Militar, né? No seu artigo 55. Então, a pena de morte vai se dar como? Através de execução por fuzilamento. E como é que vai se dar isso? Quando é que isso vai acontecer? Caso de traição, favorecimento ao inimigo, fuga em presença do inimigo, insubordinação, coação a comandante, conspiração e vários outros. São crimes de guerra aí, né? Você pode ver? Então, vai ser execução por fuzilamento, né? No caso de pena de morte, quando o Brasil estiver em guerra declarada com outro país. Vamos prosseguindo. Então, vamos passar aqui pelos outros também, né? Não haverão penas de morte, salvo guerra declarada, que nós já vimos. Penas de execução por fuzilamento. De caráter perpétuo. Pena máxima no Brasil admitida é 40 anos, hein? Muito cuidado aí. Pacote de crime aumentou em 10 anos a pena máxima admitida no Brasil. Antigamente era 30 anos. Após o pacote de crime, são 40 anos. Não pode haver pena de caráter perpétuo. E aqui no Brasil, você pode ficar preso, no máximo, até 40 anos. Também não vai poder haver penas de trabalhos forçados. Você vê muitos aqui naqueles filmes americanos, né? O cara preso, trabalhando lá na via ferra, né? Quebrando pedra. Então, trabalho forçado. Aqui você não pode ter trabalho forçado. O preso pode até trabalhar, ele vai ganhar redução da pena. Mas não pode ser forçado a isso. Então, não haverá penas de trabalhos forçados. Também não vai poder haver pena de banimento. O que é banimento, professor? É expulsão de brasileiro. O brasileiro não pode ser expulso do Brasil. Mas pode haver, sim, a expulsão de estrangeiro, né? Então, banimento que é expulsão de brasileiro, não pode. E também não vai poder haver penas cruéis, né? Tortura. Isso aqui não vai poder haver no Brasil. Então, não haverão esses tipos de penas aí, né? Então, o nosso foco aqui é a pena de morte. E não vai poder haver também aqui no Brasil, salvo guerra declarada, né? O presidente pode declarar a guerra se o Brasil for ameaçado por outro estado estrangeiro, né? Autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele. E nesse caso, pode sim haver pena de morte. Direito à vida. Qual é a abrangência do direito à vida? Ele abrange tanto a vida extrauterina como a vida intrauterina. A vida extrauterina a gente já viu, né? Que é o direito de continuar vivo e ter uma vida digna. E a vida intrauterina, né? Quando a pessoa ainda não nasceu. O direito à vida protege a vida intrauterina, vedando a prática do aborto, né? Em regra. Em regra, é vedado a prática do aborto. Mas, como toda regra tem essa exceção, eu vou trazer três casos aqui onde o aborto é permitido. Em regra, ele é vedado. Esses três casos aqui são casos excepcionais. São duas no Código Penal e uma pelo STF. O Código Penal vai trazer o quê? O aborto necessário e o aborto humanitário. Aborto necessário é quando a vida da mãe está em perigo, né? Perigo de vida da gestante e não houver outro meio para salvá-la. Então, quando houver esses dois fatores, a mãe está em perigo e não houver outro meio para salvar a vida dela, então vai ser possível fazer o aborto. Esse aí é o aborto necessário. A outra hipótese é o aborto humanitário. Quando é que vai se dar esse? Quando a mulher engravidar através do estupro. Se ela não quiser ter aquele filho que resultante de estupro, ela vai poder fazer, sim, o aborto. Aborto humanitário. Resultante de estupro, deve haver o consentimento da gestante ou quando ela for incapaz, do seu representante legal. Então, esse aí é o aborto humanitário. Código Penal, aborto necessário e aborto humanitário. Há uma terceira hipótese aqui, admitida pelo STF. É o aborto anencefalo. É aquela onde o bebê nasce sem cérebro, né? É o feto anencefalo. Então, tem que abranger esses três requisitos aqui. Tem que ser previamente diagnosticada, o profissional habilitado. O feto tem que, de fato, não ter cérebro. E a impossibilidade de procedimento da vida, né? Ele não vai conseguir sobreviver. Então, nesse caso, quando é diagnosticado pelo médico, ele vê que o feto não tem cérebro realmente, que não vai poder sobreviver. Então, vai ser possível fazer o aborto nesse caso aí. Então, três casos de aborto. Aborto necessário, aborto humanitário e aborto de feto anencefalo. Então, são esses três casos permitidos no ordenamento jurídico brasileiro, onde você vai poder fazer o aborto, né? São exceções à regra. Se lembra que no Brasil é vedado a prática do aborto. Aqueles são exceções, três exceções. Agora, outra vertente do direito à vida. Direito à vida e células-tronco embrionárias. Como é que vai se dar isso? Pesquisa com células-tronco embrionárias. A lei de biossegurança vai trazer uma disposição a respeito disso, né? Lá no seu artigo 5º. É permitida a utilização de células-troncos embrionárias. Quais? Obtidas de embriões humanos por fertilização in vitro, não utilizadas no respectivo procedimento. Para fins de pesquisa e terapia. Então, a lei de biossegurança, ela sim admite a pesquisa com células-tronco embrionárias, né? O STF já se debruçou sobre esse assunto também. E entende que não há violação do direito à vida quando essas células-tronco embrionárias são utilizadas para fins medicinais. Mas o STF traz os requisitos aí. Deve ser feita para pesquisa e terapia apenas células-tronco embrionárias fertilizadas in vitro, embriões inviáveis congelados há mais de 3 anos, consentimento dos genitores e proibida a comercialização desses embriões. Então, todos esses requisitos aí, se preencher todos eles, aí vai ser sim possível a utilização de células-tronco embrionárias para pesquisa, né? Fins medicinais. Então, é admitida, sim, a pesquisa com células-tronco embrionárias. Outra vertente aqui é o contraponto entre o direito à vida e a recusa de transfusão de sangue por motivos religiosos ou a recusa a tratamento médico. Qual é o entendimento dominante da doutrina hoje em dia? O entendimento dominante é que o direito à vida tem que ser observado observado à luz do fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana. Pacientes adultos têm um livre arbítrio de optar por determinado tipo de tratamento médico ou por não fazer tratamento algum. Então, isso é um livre arbítrio da pessoa, né? Ela vai decidir se utiliza tratamento ou não, se vai tomar transfusão de sangue ou não. Decisões autônomas devem ser respeitadas dentro do contexto democrático, né? Nós vemos no Estado Democrático de Direito, no qual as decisões das pessoas devem ser respeitadas. A recusa da transfusão de sangue por motivos religiosos é muito relacionada à religião das testemunhas de Jeová. Então, o direito do paciente, testemunha de Jeová, de receber tratamento médico sem transfusão de sangue deve ser respeitado e protegido pelo Estado. Não caber na administração pública avaliar ou julgar valores religiosos, mas sim respeitá-los. Então, o Estado tem que respeitar a decisão da pessoa, testemunha de Jeová, que não quer receber a transfusão de sangue, né? Ele tem a sua livre convicção religiosa, né? Nós vemos no Estado Democrático de Direito que essa decisão deve ser respeitada. Então, o Estado deve respeitar a posição da testemunha de Jeová que não queira receber transfusão de sangue. A mesma coisa com o tratamento médico, né? O Estado tem que respeitar quando alguém não quer ter o tratamento médico. Isso acontece muito com pessoas que têm câncer. Ela passa por todo aquele processo desgastante da doença, né? Então, chega num ponto que muitos delas não querem mais ter o tratamento. Então, o Estado tem que respeitar essa decisão também. Uma pessoa não pode ser obrigada a fazer qualquer tipo de tratamento ou ser submetida sem a sua vontade a exames periódicos. Então, o Estado também tem que respeitar a decisão da pessoa que se recusa a ter o tratamento médico, né? Aqui vamos ver as posições do STF a respeito disso. Deixa eu sair aqui da frente para a gente observar melhor. Prontinho, tá aí. Agora dá para ver melhor, né? Vamos ver aqui o posicionamento do STF. Primeiro, o da ministra Carmen Lúcia, né? É certo, nem sempre a vida é entendível e pode-se trocar a vida sem se entender. Pode-se não adotar a mesma escolha do outro. Só não pode-se deixar de aceitar essas escolhas, né? Tem que ser respeitadas. Especialmente porque a vida é do outro. E a forma de vida escolhida para se viver não esbarra nos limites do direito. Principalmente porque o direito existe para a vida, não a vida para o direito. Então, ela está dizendo que o direito das pessoas tem que ser respeitado. O Estado tem que respeitar essa decisão. Outra posição aqui do ministro Luiz Roberto Barroso. A dignidade com autonomia envolve, em primeiro lugar, o quê? A capacidade de autodeterminação. O direito de decidir os rumos da própria vida e desenvolver livremente a própria personalidade. Significa o quê? O poder de realizar as suas próprias escolhas morais relevantes. Assumindo o quê? A responsabilidade pelas decisões tomadas. Então, a pessoa tem o livre-arbítrio de escolher o que vai fazer da sua vida, né? E vai assumir as responsabilidades por isso. E nas decisões sobre a própria vida de uma pessoa, escolhas existenciais sobre religião, casamento, ocupação e outras opções personalíssimas que não violem o direito de terceiro. O Estado não pode interferir para subtraí-las do indivíduo. Sob pena do quê? De violar a sua dignidade. Então, em face. A dignidade da pessoa humana, o indivíduo tem o direito de decidir qual rumo vai tomar na sua vida. Se ele vai se recusar a transformação de sangue ou não. Se ele vai se recusar a tratamento médico ou não. Entre outros, né? Religião, casamento, trabalho. A pessoa tem o direito de fazer as suas escolhas livremente. O Estado não deve se meter aí. Contanto que a pessoa respeite os limites legais, né? Então, o Estado tem que respeitar as escolhas dos indivíduos com relação ao tratamento de sangue e recusa a tratamento médico. Agora, vamos voltar às questões, né? Já estamos aptos a solucioná-las. Vamos lá. O direito fundamental à vida possui duplo aspecto. Sob o prisma biológico, traduz o direito à integridade física e psíquica. Em um sentido mais amplo, significa o quê? O direito de condições materiais e espirituais mínimas necessárias a uma existência codigna à natureza humana. Certo ou errado? O direito à vida tem um duplo aspecto? Certo ou errado? Aqui está? Correto, né? Acabamos de ver isso, né? O direito à vida tem, sim, dois aspectos. É o direito de continuar vivo e o direito de ter uma vida digna, né? Vamos aqui. Correto? Está aí as duas vertentes, né? O direito de continuar vivo é um aspecto biológico, né? É mais restrito. É um direito à integridade física e psíquica. E o direito de ter uma vida digna, né? Aqui é um sentido mais amplo. Aborda o indivíduo como um todo, né? São condições morais, materiais, espirituais, né? É o nível adequado de condições humanas que deve ser respeitado. É o desdobramento direto do princípio da dignidade da pessoa humana. Então, questão 1, correta. 2 aqui, CESP, TJ, Bahia, né? 2019, bem recente. A Constituição Federal de 1988 prevê que, em caso de guerra declarada, poderá haver pena de quê? Trabalhos forçados? De banimento? Penas cruéis? De morte? Ou de caráter perpétuo? Então, vamos lá. A, B, C, D, U, E. Qual é a resposta certa? Pause, faça e depois acompanha a resolução. Lá, pausou, fez. 3, 2, 1, vamos lá. Qual é a norma? Constituição Federal de 1988. O que a questão quer aqui agora? No caso de guerra declarada, poderá haver pena de quê? Trabalhos forçados? É o que está dizendo ainda na letra A. Está certo ou está errado? No caso de guerra declarada, vai poder haver pena de trabalho forçado? Certo ou errado? Aqui está. Errado, né? Nosso ordenamento jurídico não permite pena de trabalho forçado, né? A gente deu esse exemplo na nossa aula. Aquela onde o preso americano fica quebrando pedra lá na Via Férrea, né? Trabalho forçado. Aqui no Brasil, isso não é permitido. O preso pode até trabalhar se ele optar por isso. E ele vai ter redução de pena por trabalhar enquanto estiver preso. Vamos lá. B, pena de banimento. No caso de guerra declarada, pode haver pena de banimento? Certo ou errado? Aqui vai estar errado. Por quê, professor? Porque pena de banimento é expulsão de brasileiro. Então, no ordenamento jurídico brasileiro, o brasileiro não pode ser expulsado do seu próprio país, né? Então, isso está errado. Vamos aqui. Está aí, ó. Pena de banimento é vedada. Agora, pode haver sim a expulsão de estrangeiro, né? Mas tem os requisitos que a gente vai ver lá na frente. Penas cruéis. No caso de guerra declarada, pode haver pena cruel? Tipo tortura? Certo ou errado? Está errado, né? Nós vimos também que penas cruéis não são admitidas no ordenamento jurídico brasileiro. Pena de morte. É admitida no caso de guerra declarada? Certo ou errado? Aqui está? Correto. Correto. Nós vimos isso bem direitinho na aula, né? Está aí. No caso de guerra declarada, pode sim haver pena de morte. Nenhum direito absoluto. Nenhum próprio direito à vida. E quando vai poder haver guerra declarada? Quem vai fazer isso? É uma competência privativa do presidente da república. Ou autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele. No caso do Congresso Nacional estiver de recesso, então quando ele voltar, ele referenda a decisão do presidente. Quando o país estiver sofrendo agressão estrangeira, hein? Então o presidente vai poder declarar a guerra. Ou autorizado pelo Congresso ou referendado por ele. É a pena por fuzilamento. A gente já viu, né? Lá no Código Penal Militar. E é, já vimos que está errado, né? De caráter perpétuo. Não pode haver pena de caráter perpétuo no ordenamento jurídico brasileiro, né? Pena máxima admitida aqui é 40 anos. Posição nova aí, pacote anticrime, hein? Antigamente era 30 anos. Agora, 40 anos. Pacote anticrime. Cuidado com isso. Questão 3. FCC 2019. Essa aqui é de procuradora da Defensoria Pública de São Paulo. Uma mulher, no primeiro mês de gestação, de uma gravidez indesejada, procura orientação jurídica na Defensoria Pública, a respeito da possibilidade de realização de aborto. Nesse contexto, análise assertivas abaixo. Não há o que ser feito do ponto de vista jurídico, uma vez que a Constituição Federal garante a inviolabilidade do direito à vida e o aborto fora dos casos permissíveis do Código Penal é crime no Brasil, certo ou errado? Pause, faça e acompanhe a resolução. 3, 2, 1, bora responder. Qual é a norma? Constituição Federal, né? E o que a questão está querendo? Ela quer saber se o aborto fora dos casos permissíveis no Código Penal é crime no Brasil. Então, tem os casos lá no Código Penal em que pode haver sim o aborto, né? Que é a exceção à regra. Fora esses casos, é proibido o aborto aqui no Brasil, certo ou errado? Aqui está errado, né? A questão está afirmando que é proibido. Mas, nós sabemos que há uma terceira hipótese admitida pelo STF. Ela não vai estar no Código Penal, mas é admitida sim pelo STF. Então, se torna a questão errada, né? É o aborto de feto anencefalo. Está aí, ó. STF admite sim o aborto de feto anencefalo. É aquele diagnosticado por profissional habilitado. Não necessita de autorização judicial ou qualquer outra permissão do Estado, né? Vai ter que ter um laudo médico dizendo isso antes, que o feto é anencefalo, que ele não tem cérebro e que ele não vai conseguir sobreviver, né? Então, nesses casos aí, vai ser permitido também aborto de feto anencefalo. Também os dois casos do Código Penal, né? O aborto necessário quando tiver perigo de vida da gestante e o aborto humanitário, né? Resultante de estupro. Então, são esses três casos de aborto permitido no ordenamento jurídico brasileiro. Última questão de hoje. 3, 2, 1, bora para a resposta. Qual é a norma? Ação federal. E o que a questão está querendo? Ela quer saber se o direito à vida se desdobra em dois, né? O direito de continuar viva e o direito de ter condições de vida digna. Certo ou errado? Aqui está. Correto, né? Nós já vimos isso na nossa aula. O direito à vida se desdobra em duas vertentes, né? Que é o direito de continuar vivo e o direito de ter uma vida digna. O direito de continuar vivo tem relação com a integridade física e psíquica. Já o direito de ter uma vida digna é mais amplo, né? São condições materiais, morais, espirituais mínimas para o ser humano existir. Então, é um desenvolvimento direto da dignidade da pessoa humana. Então, pessoal, acabamos a nossa aula hoje. Constitui questões, aula 5, direito à vida. Então, pessoal, acabamos a aula de hoje. Se você gostou da aula, se ela foi útil para você de alguma forma, se agregou conhecimento para você de alguma forma, se no canal ativa as notificações, deixe seu like, coloque algo nos comentários, dúvidas, sugestões, reclamações. Lembrando que na descrição do vídeo vão estar os slides dessa aula aqui. É o primeiro link na descrição. Mais informações, dicas, questões, lá no Instagram, arroba legisla ação. Ficando por aqui, até a próxima aula. Meu nome é Samuel Luiz e você está no Legisla ação. Ficando por aqui.